Vamos fugir Terce lugar vem ver Vamos fugir Eu tô cansada de esperar que você me carregue Que não vamos fugir Pra outro lugar vem e vem Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irá já Irá já Pra onde o sol beijar vocês Vocês beijarem só Marajó Marajó Qualquer altura no mundo Qualquer Qual porém Qual porém Qualquer altura ao sol O mundo Marazul Céu azul Céu azul Onde há já só meu corpo Do junto ao teu corpo Do junto ao teu corpo Do junto ao teu corpo Ah, vamos fugir Marajó 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 Qualquer altura no mundo Qual porém Qual porém Qual porém Qual porém Qualquer altura no sol O mundo Qual porém Qual porém Qual porém Onde o centro ao teu corpo Marajó Céu azul Vamos fugir A água de rádio, um tobogã Onde a gente escorregue E todo dia de manhã Pessoas que a gente regue E uma banda de maçã Outra banda de brevet Eu tô cansada de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Pessoas que a gente regue